Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas. Vamos para mais um Empreende Podcast para vocês. Nós vamos falar de algo que é interessantíssimo. Antes de tudo, agradecer ao nosso amigo Beto da Samel. Samel, planos de saúde, vocês já sabem, aqui em Manaus é o melhor plano de saúde da cidade. Nesse programa de hoje, nós vamos falar de visto americano descomplicado. E isso é algo que é interessantíssimo. Por quê? Porque as portas do mundo se abrem para o Amazonas justamente a partir dos Estados Unidos. Marcos Mato, obrigado pela presença. Você que é o responsável aí, proprietário da Agiatur. É isso? Isso, é isso mesmo. Eu que agradeço aí o convite também para participar desse podcast. Estamos assim compartilhando conhecimentos, experiência daquilo que temos aprendido ao longo dos 15 anos de empresa que temos com a Agiatur. e sempre também trabalhando com o visto americano. Marcos, eu usei o termo de abrir as portas para o mundo porque provavelmente uma grande quantidade de brasileiros gostariam de ir aos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade. Você vai contar as suas experiências também. E tirando os nossos países aqui limítrofes, você, pô, quero ir a Orlando, quero ir na Disney, quero ir, enfim, quero ir na Califórnia, enfim. É uma perspectiva muito boa de você estar em um país de primeiro mundo com uma economia diferenciada, com uma forma de viver diferenciada. E aí eu usei isso. Mas há uma procura muito grande. E as dificuldades para você conseguir o visto americano é extremamente gigante. São gigantes, é, de certa forma. Eu diria até que na época, na época que nós começamos a trabalhar com o passaporte do visto americano, era mais difícil. Sim, verdade. Levávamos, sei lá, um mês para preencher uma DS-160. Hoje a gente faz até em 10 minutos. 10 minutos. É. E a gente, nesse tempo, a gente vem treinando uma equipe de assessores, que nós chamamos que fazem assessoria ao visto americano. E aí a gente consegue ganhar essa velocidade. Passamos de 30 dias para 3 dias, depois 3 dias para meia hora, e hoje a gente consegue preencher uma DS em 10 minutos. e hoje a gente consegue preencher uma DS.